Truques para fazer o seu filho comer saudável. Pode parecer banal, mas a forma como você introduz o alimento faz toda a diferença na recepção da criança. Convencê-las a testar novos hábitos é às vezes uma questão de usar as palavras da forma certa. Confira algumas dicas para praticar na sua casa. Ah, deixe seu like no vídeo, compartilhe muito e não esqueça de se inscrever no nosso canal. 1. Você pode substituir o você quer um vegetal para o que você quer, couve ou couve-flor? Assim, a criança ainda se sente tomando a própria decisão enquanto come um vegetal. Ponto para os dois. 2. Crianças pequenas não ligam para a saúde. Então, ao invés de dizer, brócolis tem vitaminas, é bom para você? Tente. Muitos chefes adoram brócolis porque os tornam ótimos no trabalho. Nós precisamos começar a conectar as comidas com as paixões das crianças. Faça o teste. 3. Tente falar, você quer o seu frango grelhado ou salteado? No lugar da pergunta, você quer frango? Você ainda está decidindo o que o seu filho vai comer no jantar, mas oferece algumas opções. 4. Se o seu filho finalmente experimenta uma comida, tente não transformar em algo grande, um evento, mas mostre interesse em como ele está fazendo isso. Opte por um comentário como, você coloca sal ou pimenta no seu brócolis? Ao invés de, ah, que bom que você comeu o brócolis. 5. Rótulos podem prejudicar, e não apenas quando o assunto é alimentação. Evite falas como, meu filho é tão exigente, e substitua por, meu filho é uma criança que está se aventurando e comendo coisas novas. 6. Se a criança está se recusando a comer um alimento, que já provou outra vez, foque no que ela já foi capaz de fazer, como por exemplo, obrigado por me ajudar a lavar manjericão, e não, você gosta sim de manjericão, você comeu ontem. O empoderamento faz a diferença. 7. Dê o exemplo. É aquela velha história de que o filho é o espelho dos pais. Se você pede para o seu filho comer vegetais e experimentar novos alimentos, mas não faz o mesmo, ele não vai querer provar novas comidas ou dar uma chance aos legumes. Afinal de contas, a referência dele, que é você, também não gosta desses alimentos e nunca experimentou nada novo. Então, a dica de ouro é tentar novos alimentos e comer verduras na frente do seu filho. Você, com certeza, vai notar uma mudança no comportamento dele também. Tchau. 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 Tchau.